Pessoal, boa madrugada, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos fazer aqui os lanchinhos rapidinhos. Eu tenho aqui um hambúrguer de alcatra com gordura de pundra filé. Esse hambúrguer, coloquei aqui no leite para adiantar, falei que vai demorar o meu vídeo corpo. O leite já está quase bom. Eu tenho aqui, 2 quilos contra filé, alcatra e gordura de costela. Vou temperar com fumaça em pó, é isso mesmo, fumaça em pó, olha só que interessante, deixa eu olhar aqui, fumaça em pó, meu, os caras não tem o que inventar mais, né? Eu tenho 2 quilos aqui, vou usar as pontas de mudeiro, vou colocar aqui umas 50 gramas. Fumaça em pó, o que ela vai trazer para o meu hambúrguer? Mesmo numa chapa convencional, tradicional, a gente vai ter aquele sabor de churrasco, aquele sabor de fumado e isso é muito bacana. Aí eu vou colocar apenas a fumaça e para finalizar eu coloco um pouco de sal grosso, ok? Mexi e aí a gente só modela o nosso hambúrguer, tanto na mão quanto no ar. 120 gramas. Vou botar lá na mão que dá um pouquinho mais de trabalho, mas o ar que eu tenho ali é muito grande, não fica legal. Aí dá para a gente pegar e pontonar igual o pontão de início aqui. Deixa eu ver aqui, meu cabelo. Aí coloquei dentro do ar, o ar é gigante, ele vai sambar, o cara é grande. Mas vou pressionar ele e encostando as pontas do ar. E aí eu vou dando uma modelada nele, para ele ficar mais juntinho e começar a se desmanchar na chapa. Ok? Olha só, que maravilha, que delícia. Aí o que é que acontece? Coloquei ele aqui, vou adicionar um pouquinho de sal grosso, leve, pouco, não muita coisa. Eu tenho a fumaça e tenho sal grosso. Hambúrguer sabor churrasco. É interessante essa fumaça, ela dá sabor realmente. Não conhecia a fumaça, falava fumaça, imaginava uma coisa feita, do carvão, mas não é. É limpeiro, não sei como é feito, mas dá diferença, é gostoso. Traz aquela sensação de carne feito na brasa. Muito bom. Eu tenho aqui um pãozinho, pãozinho com um dejeirinho, três cortes. O pão gostaria. Esse pão, ele é uma briga, por quê? Esse pão pra quem gosta, é quem gosta de mel, porque ele traz aquele sabor de mel, aquele aroma de mel e sabor de mel. Tenho aqui um pãozinho de sal. Olha que coisa linda esse pãozinho. Meu cara, pera aí, pera aí, esses pãozinhos aqui. Olha que coisa linda. Perfeito esse pãozinho. Esse pãozinho com esses hambúrguer fica sensacional. A gente pode fazer o hambúrguer... Meu cara, pera aí, João. A gente pode fazer o hambúrguer, pra esse pãozinho aqui, sensacional, de linguiça fresca. Olha que bacana. Você tira a linguiça da pica e modela. Vai com o vinagrete, Pedro. Meu, que delícia. A gente pode fazer também o lancho de pãozinhos com uma filé. Pode fazer aquele lanchão de pãozinhos com uma filé, com uma filé pedaço. Com o vinagrete nesse pãozinho aí. Fica sensacional. Viu, viu, virando aqui? Pegou, meu cara? Pegou? Aí, aqui, pra gente vomitar, além do hambúrguer, eu tenho ovo, picles, alface americano, cebola roxa e o nosso queijo cheddar. Bacana. Não sei se o vídeo vai ficar bom hoje ou não, porque o pessoal escutando o som alto. Em falta de direitos autorais, esse cara pode tirar ele do ar. Beleza? O hambúrguer, eu vou deixar ele em média 5 minutos de cada lado. É perfeito pra ele ficar na condição de tinta desejada. Olha que delícia, o cheiro, meu. Realmente, ele tem cheiro de churrasco. Tem cheiro de churrasco bacana, gostoso. Gostou mais, bem lindo. Vou colocar aqui o nosso pãozinho francês. Esse pão aqui, você pode ter ele aí, pra onde você mora. Vai na padaria e pede pro padeiro fazer um pão pequeno de sal redondo. Ao invés dele bolear, esticando ele, só bolear redondo, uma disco de pizza, coisa simples. Eu não sei se o cara vai querer fazer apenas 5 minutos de pouco. Pô, uma bandeja de pão, deve ter em média uns 5 minutos de pães. 5 minutos de pães, caramba, tem muitos padeiros aí. Você pega, pega uma bandeja dessa pra ele, se você tem bastante saída aí. Pega pra fazer ele, vai fazer que não. Não tem por que não fazer, vai até vender mais. E você vai ter um destaque maior também nos seus lanches com esse pãozinho. É um pão estilo pão do madeiro. Meu, muito bom. A gente acabou de montar uma nova página no iFood, só de lanche. Uma hamburgueria virtual. Que a gente tinha, até no começo tinha lanche, mas pouco. O nosso foco mesmo era refeição, almoço e janta. E agora, como tá crescendo muito, vem crescendo bastante a onda de hamburgueria, é interessante fazer. O bacana dessa onda de hamburgueria é que podemos dar o nome que querer no seu lanche. Não fica naquela, ah, chif salada, chif hambúrguer, chif bacon, não. O bacana é que você pode dar o nome que você querer. Vamos supor, você é fã do Superman. Coloca lá o nome da hamburgueria, não sei, super alguma coisa. E o nome dos lanches, os bilões do Superman, o Superman e o parceiro dele. E aí por diante. É uma dica, né? Apenas uma dica. A única coisa que veio na cabeça foi no Superman. O nosso novo vídeo já está pronto. Nosso queijo, fio de cheddar. Tirei o excesso de sal. Meu, o aroma é muito gostoso. Muito gostoso. Vamos voltar ao pão do outro aqui. Cara, fazer lanche não tem segredo. Simples, fácil, rápido. E dá pra ganhar uma boa velhinha. Ele tem um buio industrializado ali também. Ele trabalha muito fácil. Como eu falei, você não pode ficar preto ali, a treza que você quer adicionar, as caladas, as reforções, as coisas. Com a parte artesanal, você cria o seu lanche. Vamos supor. Você cria o seu lanche, e dá o nome que você quer e o filho é seu. Você batiza. Chegou a rocha? Vamos virar aqui. Ó. Estamos finalizando. Já finalizou a cozinha por hoje. Já paramos. Por isso que eu estou sem máscara. Não atorando esse todo aqui dentro. Então, está nesse vídeo pra vocês, ok? Ó, nosso chão. O chão já está pronto. Finalizando aí. Vou colocar aqui. Alfaço americano. Picles. Eu vou usar aqui uma maionese. Você pode usar qualquer molho que você quiser. O molho Billy Jack é muito bom. Ele é fácil de empolgurar. E dar mais de uma outra espátula. E aí, aqui. Coloquei aqui o ovo. Olha só. Vem com ovo. Queijo. Mostra o panzinho. Olha que coisa linda. Perfeito. E o bacana. Que o pãozinho é pequeno. O que já acontece? O seu cliente. Ele vai comer. Vai gostar. E não vai ficar saciado. Ele vai querer mais. Porque ele é gostoso. E ele é pequeno. Ou seja. Você vai faturar mais. Então, vamos aqui. Vamos montar o outro. Cara, para montar. Não tem segredo. É simples. 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 Coloquei. Ó. Isso aqui. Vamos colocar dois hambúrguer. Vamos finalizar ele. Com piques. Calma, né? De pertinho aqui, meu também. Olha que coisa linda. Que delícia. Olha. Olha molhadinho. Olha que delícia. Aqui temos o hambúrguer. E o tom. Só em três postes. Olha só. Que coisa linda. Que a gente finaliza. Olha que coisa linda. Bacon. 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 Uma delícia. Olha que delícia. Pessoal, olha que coisa linda. Três lanches. Perfeito. Gostoso. Lindo. Maravilhoso. É... Foi uma passadinha rápida. Eu espero que você tenha pegado aí. Tenha gostado. É... Pessoal, a gente... Para quem quer comprar o produto que a gente vende de lavar chapa, a gente não está vendendo mais pelo Mercado Livre, pois o frete saia muito caro. A gente teve alguns problemas também de derramar o produto na viagem. A gente conversou com o nosso fornecedor, eles trocaram a embalagem e não derrama mais. Estamos vendendo pelo Shopping. Lá no vídeo de como lá baixar, está o link lá, bonitinho, quem quer ir comprar o produto. Ok? O frete está bem mais em conta pelo Shopping. Olha que coisa linda. É... Dica rápida, gente. Espero que você tenha gostado. O bacana é você se procurar. Essa... Essa fumaça, você encontra no Mercado Livre. É bom. Comprei, chegou rapidinho. Baratinho, paguei acho que 30 reais. Meio quilo, rende bastante. E traz aquele sabor gostoso para o nosso lanche. Ah! Já estava com vontade, né? Faz tempo, né? Faz tempo. Eu sei que você está com saudade disso. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Hum! Hum! Muito bom. Realmente, o sabor que a fumaça traz, lembra churrasco. Lembra aquela carne deita na brasa. Isso é bom. Espero que você tenha gostado da dica. Se inscreva no canal, você que não é inscrito, compartilha, dá aquele like. Segunda-feira a gente vai ter novo vídeo no canal. A gente está brigando, querendo fazer todo dia, todo dia, todo dia, mas a correria do dia, a dia, a gente não consegue. Mas vamos ter bastante agora. Agora é 11 e 38 da noite. O pai é que vai fazer esse vídeo aqui para vocês, porque estou, ó, enrolando há tempos. Ok? Fique com Deus. Tchau, tchau. Espero que tenham gostado. E eu gostei. Tchau. 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 Tchau.